Vamos lá, rapaziada, eu vou tentar gravar pra vocês que eu tô até agora Consumei de 5, tô desde mais de uma hora e meia tentando gravar Eu tô viajando, tô na casa aqui da minha cunhada Daqui a pouco eu sei que é a minha família E aí tem as crianças E pode ser que no meio da gravação A coisa tem que parar Mas eu vou tentar tocar direto pra não Aí meu filho já tá aprontando aqui Então assim Eu vou entregar Aqui o que eu prometi entregar pra vocês Que é gravar o vídeo Mostrando a plataforma por dentro Que é essa plataforma Que é espetacular Ela tem todo o know-how, o material que vocês precisam Para estudar Pra vocês serem aprovados Não é um meio O curso patriota não é um material complementar O curso patriota é um dos principais artifícios para a sua aprovação E ponto final Por quê? Porque lá dentro tem tudo que você precisa E eu vou te provar isso aqui Tá bom? Então partindo do curso da ESA Você aí que tá no grupo da ESA E vai aproveitar a promoção Eu vou te mostrar como é que é o material por dentro Pra você adquirir com mais convicção Esse material Quando você adquirir o material Você vai no checkout Vai pagar o valor promocional de 149, não é isso? Pagou o valor promocional Você vai receber um e-mail No e-mail você vai lá Fazer o seu login e a sua senha O login e a sua senha Aí Qual que vai ser a situação? Qual vai ser a situação? Você vai receber o seu login e a sua senha E vai acessar aqui Essa plataforma Aqui é a interface Do curso Olha que top Tudo isso que vocês estão vendo aí Tudo nós fizemos A logo A fonte das letras Tá? E tem um vídeo inicial Que é o vídeo Do Comece por aqui Tá? Então esse Comece por aqui É um vídeo que eu faço Te dando boas-vindas Você precisa assistir Essa parte do vídeo Beleza? Ok Passando pro lado Você vai Pra você Entender O que que tem Dentro do curso Não adianta você pular direto Lá pras aulas As aulas Ao meu ver Como Um profissional nessa área De preparação Pra concurso militares Ela é um Ela é um complemento Porque O que faz o aluno Ser aprovado ou não Não é o que você tem Em mãos de ferramentas De aulas Não Mas é a habilidade Que você vai adquirir A expertise Os detalhes Pra você Absorver bem os conteúdos Que estão nos principais Conte que eu vou te mostrar aqui Cara Não tem como fugir Então esse vídeo Você tem que assistir Tem Porque se fosse assim Você assistia Assistir Um vídeo Pelo YouTube Fechou? Vamos lá galera Vamos continuar então Então aqui Vídeo de boas vindas Você tem que ver Como utilizar o curso patriarca Depois daqui Isso aqui Você tem interface Pelo computador Ou pelo celular Depois daqui Vocês vão ver Um edital Tá O grupinho da TESAP Os links no YouTube Provas anteriores Que na verdade Essas provas anteriores Você pegar na internet No site da ESA Mas coloquei aqui Só pra Rechear um pouco Simulados Uns quatro simuladinhos Pra você fazer Que na verdade Eu já Mudei o conceito E Eu digo Que estudando Pelas matérias Que a gente já tem aqui Pelas provas anteriores É o suficiente A aprovação na ESA Exercícios em PDF Cada lista aqui Tem mais de 100 exercícios Resolvidos e comentados Aqui tem 400 exercícios Resolvidos e comentados Em PDF Pra você baixar Tudo do nosso modelo Tudo que a gente fez Vou clicar rapidinho Só pra você ver Esse material nosso De Exercícios magnéticos Tá Só pra você dar uma olhada Como é que é A nossa Edição Aqui ó Aí aqui Na verdade Tava pra Especial Isso aqui a gente colocou Pra ESA Pra vocês terem algo a mais Porque aqui Tem exercícios de todas As matérias que vocês imaginarem Tudo bem elaborado E são 400 exercícios Resolvidos e comentados Ok Ah geopolítica cai na ESA Não Mas é um complemento a mais Pra você ler Tá Mas aqui tem tudo Não dê foco aqui em geopolítica Pra você gostar Pra ESA É um complemento a mais Caso você queira Pra você aumentar Seu conhecimento Que dentro Depois que você entrar na ESA Obviamente vai ser muito importante Bate papo comigo Tirando as principais dúvidas Vídeo Depois um vídeo meu Mostrando a parte da aptidão física Ah Como fazer aquecimento Eu vou tentar ser rápido aqui galera Porque ó Tá começando barulho aqui em casa Então beleza A gente partiu Com exercícios educativos aqui Que é abaixar Respirar E o cortar Beleza A aptidão física O curso é espetacular É o melhor curso que tem no Brasil Isso aí eu tenho certeza Porque custo benefício Como que a gente oferece Plano de estudo Tudo que você precisa saber Seu plano de estudo Aulas Um cursinho aqui De plano de estudo Um curso de cronograma de estudo Galera Como fazer resumo Exercícios De visão Tudo aqui É o que você precisa saber Redação Cara A maior parte da galera Que passa na prova de estudo E essa Fica em redação Eu mesmo fiquei em redação No primeiro ano Que eu Na primeira vez que eu passei Tá Por quê? Porque a parada é séria E aí eu botei Quebrei toda a mística Todo suspense Que reprovava a galera Em redação Tá aqui Você vai entender Se você prestar atenção Nessa aula aqui Você precisa Só fazer redação Uma vez por semana Pra você Manter praticando Listas de matemática Todos os assuntos Quinze exercícios de cada Que a gente elaborou Exercícios de resumo Comentados Escolhemos a dedo E aí começam os vídeos De matemática básica Tá Por zero Não altera O nosso minuento Ok Depois vem as aulas De matemática De fato Em vídeo Tudo em vídeo Fala galera Estamos chegando Eles precisam ver A aula E etc De conjuntos Depois Português Língua portuguesa Pessoal Pra gente falar Dessa regra aqui Dos hiatos Tônicos I e U Primeiro Eu quero que você Separe as sílabas Comigo Dessas palavras Que estão aqui Tá legal Português Português Tá Completo 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 Sem dó Aqui Na moral galera Na moral Literatura Geografia do Brasil História do Brasil Inglês Modulozinho extra aí Todos eles Possuem Tá É Livros Também PDF Caso você queira baixar Tudo digital Segala Segala Tudo digital Tudo que é cobrado lá Vou adiantar aqui galera Pra poder Não Isso aqui não pode Filho Isso é chicletinho Não pode Isso é criança ainda Não pode Aí ó Vamos lá Matemática aqui ó Galera tá desesperado Gelson Yeses Melhor livro de matemática Que você precisa Tem todo Tem 10 livros aqui Pra você Tá aqui Pra você baixar Tá E com Resoluções Gabarito Tá bom Tá aqui galera Tá aqui Você vai pagar 149 reais Nesse material Por quê Porque é o último ano A gente tá De 499 149 reais É um É Uma Um ótimo investimento É Então Quero deixar com você Pra você Tomar a tua decisão Mostrar pros seus pais Infelizmente eu consigo fazer um vídeo melhor Porque Tô no meio de férias Viagens Mas Esse é o material Que vai te levar a aprovação Porque tudo que você precisa saber Está aí Tá bom Bora pra cima Que ainda tem que fazer o vídeo mostrando como é que é o vídeo da ESPCEX Um abração